tá gostando do vídeo tá gostando tá gostando dos vídeos que tá tendo aqui no canal se você tá gostando mete esse dedo no like gostoso quando é nada com força que é pra ver que você tá gostando mesmo dá esse like compartilha se inscreve no canal danças e reagir com todo dia para você para agregar valor para você para tirar um sorriso do seu dente da sua boca banguela não 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 nos da sua boca só identilinda então se inscreve se inscreve vamos aqui para os vídeos leatórios que se a produção separou para mim vamos junto mas eu tô correndo aqui vamos e junto e vamos pro vídeo e o dental legal nunca que eu faria isso nunca coragem 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 o cara tem porra imagina aí velho você andando com fio dentalzão do rei o bicho perdeu alguma aposta com certeza perdeu alguma aposta e aí tá desgrava meu irmão balança 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 e balança 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 balançazão é bonito só porque bonita dança assim não não pera aí Meja mais, pô Dança mais, pô Curiosidades aleatórias que você não sabia Quando você espirra seu coração Para debater por um segundo Mulheres Rapaz, será que é isso, pô? E aí, depois que eu respiro, eu faço isso Com alta inteligência, eu tenho dificuldade Em encontrar um parceiro O seu eu do futuro deve estar pensando No que você fazia nesse momento O seu eu do futuro Sou eu mesmo, pô Pô, meu futuro vai ver O que eu fazia, era que eu gravava Vídeos pro YouTube e também abri uma empresa Multimilionária Foi o que é o que o meu ex do futuro Vai ver que eu vou ter no futuro Várias mil empresas E bum Existe 200 vezes mais ouro No fundo do oceano Do que todo ouro já extraído pela humanidade Existe uma pessoa que é doida por você É a primeira pessoa que aparece Quando você clica no ícone verde Vai na última opção Mais E lá está ela Ninguém sabe para onde vão Nossas fotos escutas Comer muito miojo pode causar Retardo mental Os porcos não conseguem olhar para o céu Você faz aniversário na mesma data Que 20 milhões de pessoas Comente sua data de aniversário E veja quantas pessoas fazem aniversário No mesmo dia que você Mascar chiclete ao descascar cebolas Impede você de chorar O morango não é uma fruta Se casar com seu melhor amigo Eliminou o risco de divórcio em 70% Caralho 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 A última informação eu não sabia não Me deu um bug Na minha mente aí Então quer dizer que aumenta mais as chances Com o melhor amigo Porra Eu não sabia não O que? Espera a transformação Espera a transformação Caralho 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 Que boiadeira Eu acho que eu vou para Goiás Pô De gostei não As mei As mei É aquele pessoal Que faz comida sensualizando O cara ser cozinheiro Que faz comida Já é um negócio massa Sensualizando Porque a mulher chega do trabalho Está lá O jantar pronto O almoço A mulher já fica toda doidinha Cozinhar já é um jeito Já doido Sei lá O senhor não aperta assim não Está lá Parece do eu Cheirando Que cheiro E é assim mesmo É assim Eu pego e faço Tá foco Espera aí Ai Ó Foi Tortinha de chocolate Que verdade 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 Ficou massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa Eu gostei Mas porra Que deitada violenta Na Nutella Porra Se fosse mais forte Um pouquinho A camarinha com a Nutella Toda Porra E fazer Puz 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 Mas não pode nem morrer mais em paz. Mede a coção do cara, meu. Eu lembrei da história do amigo meu. Ele fingiu a mesma coisa, meu irmão. Ele disse que ia vender a moto dele. Pra quê? Se você curtiu do vídeo, chegou até aqui e curtiu, vai ser o vídeo curto. Porque eu tô viajando. Tô indo pra viajando, não, né? Tô indo pra rosa. E aí, né? Vou ter o meio tempo pra gravar. E vou gravar só esse vídeo aqui. Curtinho, gostosinho. Se você gostou, deixa o dedo... Deixa o dedo. Meta o dedo no like, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu!